Ao cantar o nosso hino, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é o amor pela nossa terra, nossa gente. E ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e melhorando a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Legenda Adriana Zanotto